Novamente juntos, no programa Plantão de Respostas. Por que comemora-se o dia do trabalho sem trabalhar? É uma maneira de fazer o feriado para a nação, mas é importante que se comemore o dia do trabalho, é importante que se comemore o trabalho, mas não se comemore exatamente, tem a responsabilidade que esse não é um dia, são 365 dias. O trabalho é uma necessidade para todos? Sem dúvida, para todos, jovens, anciões, para todos aqueles que possam trabalhar. Eu não esqueço uma trova muito importante de um amigo espiritual recebida pelo Chico. Ela fala, no suor dos dias teus, usa oração sem mostrá-la. Na oração, falas com Deus. No serviço, Deus te fala. E nós observamos o seguinte, os religiosos falam muitas vezes em Deus, mas nós temos que falar em Deus trabalhando. Não é possível usar o nome de Deus só na oração, porque no serviço, Deus nos fala. O religioso tem que trabalhar, como todos. O trabalho é importante em todas as classes sociais, culturais e religiosas, principalmente, porque Deus trabalha até hoje. Nas sociedades mais humanitárias, as leis de trabalho proporcionam mais benefícios à população. Isso é indício de progresso e evolução? Sem dúvida, um trabalho honesto, disciplinado. Nós estamos falando no trabalho honesto, porque passar as horas do dia num trabalho desonesto, que não seja uma coisa, um objetivo exatamente para o bem, não é um trabalho que dignifique uma nação e nem uma criatura. Então, um trabalho honesto, porque a gente diz, mas às vezes a pessoa está maquinando um plano, passa horas desenhando um plano que não é o melhor. Então, esse não é um trabalho que dignifica. Agora, o trabalho que dignifica é exatamente aquele que enobrece uma nação. Por que o homem se preocupa mais com o trabalho físico em detrimento da evolução espiritual? Muitas vezes porque ele não tem a oportunidade desse trabalho de conhecimento espiritual. Então, isso daí faz parte até da cultura, da cultura religiosa, da cultura universitária, da cultura de um povo. Então, ele vive num trabalho que ele tem oportunidade, quase é um trabalho escravo. Muitas horas por dia, produzindo e produzindo. Isto é o que ele pode ter. Nós vemos que um país que não esteja avançado, ele escraviza praticamente o seu povo. Porque o trabalho tem que ter um limite, um trabalho digno, cansativo. Não pode ser de 20 horas por dia. Por que tantas desigualdades socioeconômicas entre as nações? A ignorância, o egoísmo. O egoísmo é tão grande que uns têm muito e outros realmente pouco. Nós temos cinco dedos na mão. Nem todos podem ser dadas à distribuição igual. Porque se nós dermos para este menor, ele vai reter muitas vezes essa parte econômica. E os outros podem muitas vezes distribuir melhor esta situação financeira. Então, nós sabemos que depende das possibilidades daquele que administra aquilo que ele tem na mão. de como ele administra para produzir aquilo melhor. Está aliado ao esforço intelecto. Então, também entra a sabedoria divina. Uma pessoa pode ser simples. Até que ele viva trabalhando num campo, num lugar pequeno. Ele vai saber intuitivamente aonde jogar a semente. Para que ela possa produzir. Ela não vai jogar a semente num terreno estéril. Porque não terá boa colheita. Então, isto tudo depende também da evolução que estes espíritos trazem neste país onde ele nasceu. Como podemos analisar tanto o progresso científico e, em contrapartida, tanta carência material? O progresso científico, ele tem que vir. Se nós observarmos que dele depende até a saúde mental, é muito importante. Então, nós não podemos esquecer que os cientistas nos trazem um bem imenso à humanidade. E eles precisam ser amparados também. Porque exatamente eles descobrem remédios para moléstia, a maneira como nós devemos nos portar. Então, a ciência é importantíssima. Ela não pode ser desamparada. É uma necessidade no planeta. A cidade de São Paulo é conhecida por ser uma cidade que trabalha muito e que não para, enquanto outras são mais sossegadas. Por que essas diferenças culturais? Pois é. Ela é conhecida exatamente pelo trabalho. O povo em São Paulo trabalha muito. Mas talvez isto seja a oportunidade de outros povos imigrarem aqui para a cidade. Porque aqui, automaticamente, é uma grande capital e nós vamos nos aperfeiçoando, instruindo uns com os outros. Nós aprendemos muito da cultura de outros povos através da convivência, sem estar na universidade. Então, isto é bonito. aqui migraram pessoas de toda parte do mundo. E São Paulo foi aprendendo com a civilização asiática, com a Mediterrânea. Nós convivemos juntos, espanhóis, italianos, japoneses. E esta cultura foi fazendo com que São Paulo crescesse através do trabalho e da cultura. A távica até. Eles nos trouxeram nesta cultura. Povos simples, que não frequentaram, muitas vezes, universidades em suas terras. Mas nos trouxeram a experiência távica desta civilização tão antiga destes povos da Europa e da Ásia. E nós, com isto, nos enriquecemos. Por isto, São Paulo é um estado valoroso de trabalho e que faz com que o mundo inteiro... Veja, e ele traz o nome do apóstolo trabalhador, incentivador, e que trouxe, devendo toda esta série que nos traz através da cultura espiritual. Paulo No livro da esperança, Emmanuel afirma, se Deus já te permite pisar na seara espírita, não te limites na prece. Qual é a essência da lição? É porque ficar orando hoje, horas inteiras, desfiando rosários de orações, sem atividade, isto não é mais aquilo que nós trazíamos no passado com que Deus estaria conosco através só da prece. Deus está conosco até no trabalho. No trabalho, ele está muito conosco através do esforço que nós temos para sobreviver, viver e ajudar os outros a viverem. aquela prece que nós dissemos no início do programa que Deus está conosco através do trabalho, é no trabalho que ele mostra que nós podemos realizar a melhor das nossas orações. Estaremos junto com o mundo espiritual através do trabalho. O trabalho cessa com a aposentadoria? O trabalho não cessa nunca. nós partimos para o mundo espiritual através do desencarne e nós nos recuperamos, mas no mundo espiritual é um trabalho intenso. O mundo espiritual trabalha ajudando aqui a Terra e os outros planetas. Então, o trabalho é lei divina, não cessa nunca. Diante da espiritualidade, qual o compromisso da pessoa que não produziu de forma honesta e ganhou o que não merecia? Semeou um fruto indigno. Vai colher aquilo que semeou. Quem sabe países subdesenvolvidos o esperam para um reencarne doloroso. porque quando nós vemos crianças paupérrimas, magras, sem comida, em países onde não se olha essa necessidade da criança e do jovem, nos perguntamos que terá feito este espírito para nascer em países assim. qual o benefício do trabalho voluntário? A importância de crescer e ver de perto aquele que precisa. Quando nós estamos fechados e tudo está em nossas mãos, adquiridos muitas vezes sem grande esforço, nós não reconhecemos o valor daquilo que temos até. mas quando fazemos um serviço voluntário e voltamos para casa e temos a comida quentinha no fogão e quando temos um agasalho em noites de frio é que a gente vê o quanto é beneficiado. No trabalho voluntário nós nos beneficiamos muito. Nós damos muitas vezes pouco, mas recebemos muito. após o desencarne o espírito continua trabalhando e quais são os tipos de trabalho no plano espiritual? O espírito se recompõe depois de uma luta na terra ou em outros planetas tem que haver a recomposição deste espírito mas ele assim que pode começa a trabalhar e a ver de perto as necessidades que ele teve e que ele não soube superar e o tipo de trabalho começa pela pelo análise que ele vai ter da vida última que ele teve para quando ele puder reencarnar saber do que ele precisa então há vários departamentos nós aconselhamos ali as obras de André Luiz começando pelo nosso lar estes departamentos mostram aonde vamos sendo acolhidos para trabalho e vamos automaticamente trabalhando naquilo que podemos até que possamos reencarnar qual a mensagem sobre a passagem do evangelho trabalhadores da última hora porque muitas vezes a pessoa imagina aí eu não estou preparado para trabalhar mas você tem que começar você precisa começar a trabalhar a criança desde cedo tem que aprender que ela deve trabalhar mas quando um espírito vem à terra e ele já está preparado de um trabalho anterior ele chega investe e logo vê o fruto esse é aquele trabalhador que estava preparado outro vai demorar mais porque isso é uma questão de evolução mas o trabalho tem que ser constante o trabalhador tem que ser de todas as horas então aquele que mais pode mais pode oferecer mas trabalhar é uma necessidade imaginarmos que a própria natureza trabalha por nós ela trabalha através da terra das águas dos mares ela não para ela trabalha ela é constante aprendemos até com a natureza que o trabalho é uma necessidade em nossa vida e uma benção até a próxima vez se Deus nos permitir trabalhando sempre o trabalho e é uma necessidade